Hello, hello, people! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Feliz segunda! Uuuuh! Deus nos dando mais uma oportunidade, mais um dia pra gente acordar, pra gente recomeçar, pra gente respirar, pra gente olhar pro céu, pro sol ou pra chuva. Hoje tá um dia de sol, teve uma tempestade o final de semana todinho e eu esqueci de gravar o passo a passo do Se Arruma com a Prila de hoje, mas eu vou mostrar a Prila pronta. Tchau! É o que vale e o que importa, né? E aí, deixa eu começar pelo meu cabelo, que eu lavei esse final de semana e ele ficou assim, ondulado. Cadê os caixinhos desse cabelo? Tentei enrolar, tentei molhar ele de novo, mas ficou assim. Daí eu fiz esse penteado, principalmente com esse pitó pra cima, porque a franja que eu cortei no ano passado, eu acho, eu tinha cortado assim, retinha, que eu tava passando muito mais chapinha. E o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A franja tava também meio que indefinida, aí tava assim pra cima o negócio, sabe? E só Jesus na causa. Daí eu fiz esse pitó e coloquei uma make combinando com a minha roupa, olha, bem caliente, pra aproveitar também o sol. Não tá quente, quente e a temperatura hoje tá tipo 1 grau, ou 1, vê, 11, 1 não, 11. Tá esquentando, tá esquentando. Espero que chegue a 20 e aí o verão chegue logo, não me desamei. Eu te falo sempre em relação ao clima, porque desde setembro essa Inglaterra tá meio que fria. Mas enfim, daí tem essa batinha, essa blusinha, que ela tem um decote tão grande que eu coloquei um topzinho, acho que combinou. E meia em casa sempre. E nunca pensei que seria essa pessoa que usaria calça jeans em casa, mas estou eu de calça jeans em casa. Prontíssima para os compromissos do dia, ou simplesmente pra servir a minha casa, servir a minha esposa, servir a mim mesma, e aproveitar o dia que Deus nos deu. E sobre esse papo de servir, hoje no nosso grupo de devocional das VIPs da Prila, a gente compartilhou sobre a espera, como às vezes a gente não tem paciência pra esperar, e é preciso ter essa paciência. E tiveram dois textos que falaram muito ao nosso coração, vou deixar aqui na telinha. E em resumo, um deles fala sempre de fato confiar no Senhor, e pra que a gente saiba que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que basicamente é o seu tempo, porque ele sabe o que é melhor pra gente, mesmo que a gente ache numa sociedade imediatista que a gente vive, nos dados acelerados, de tudo pra ontem, a gente acha o que a gente precisa, a gente quer agora aquela coisa. Mas às vezes nem necessariamente seria o melhor pra gente, e ele sabe. E por mais que doa, algumas vezes se espera, a gente precisa esperar. Amém?